E a polícia também investiga se a mulher do empresário assassinado em Almirante Tamandaré, aqui na região metropolitana de Curitiba, teria participação no crime. O empresário teve o corpo carbonizado e a casa onde ele morava foi incendiada. Uma casa incendiada. Horas depois, um corpo carbonizado encontrado na estrada do Marmeleiro. Dois casos que envolvem a mesma vítima, George Humberto Bini, de 44 anos. Para a polícia, a motivação do crime pode ser passional. A esposa da vítima chegou a procurar a delegacia durante a madrugada e tentou registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento do marido. O delegado também diz que ela apresentou contradições em depoimento. Ela falou que tinha uma viagem marcada, efetivamente tinha, que nós verificamos que tinha uma pousada agendada para eles, mas ela falou que eles chegaram na casa por volta de 3 horas, 3 e pouco da manhã, arrombaram a porta, mas não estavam munidos de arma de fogo e hora alguma anunciaram o assalto. Foram para cima da vítima, munido de um pau, um pedaço de ferro, ela não soube especificar o pormenor do que era o objeto. Mas não disse hora alguma que foi anunciado um assalto. Só para cima do Beto entrar em luta corporal. Nesse momento, a vítima falou para que ela saísse da casa. E aí ela pegou a bolsa, pegou um sapato e entrou no carro que já estava com a chave na ignição e se evadiu do local. A caminhonete que aparece nas imagens carrega o corpo de Jorge. Segundo as investigações, é neste momento que os criminosos seguem para queimar o corpo. Depois eles voltam para colocar fogo na casa. Repare nessa outra imagem que mostra o veículo retornando na mesma esquina. Câmeras de segurança também registraram a saída da esposa da vítima neste carro. Para o delegado, mais uma contradição. A gente não tem a motivação real do crime, tá? Mas a dona Sandra, nesse momento, ela figura como na condição de suspeita. Até porque o depoimento dela prestado aqui na delegacia, foram incongruentes diversos argumentos que ela trouxe, né? Por exemplo, o portão aberto às três da manhã, o alarme desligado, a chave já na ignição no momento do crime. Somado a isso, ela disse que veio até a delegacia de polícia para registrar o fato, né? Do suposto assalto. Jorge era dono de uma revenda de carros. Morava em Almirante Tamandaré com a namorada, com quem mantinha um relacionamento há cerca de oito meses. Ele deixou três filhos. O que a gente espera realmente é que haja uma agilidade, que isso seja resolvido o mais rápido possível. porque existe muita inconsistência no que é sabido até agora.